Gente, estou aqui com o meu grande amigo Marcelo Nunes, convidando todos vocês para entrarem lá no canal do YouTube Leituras Obrigatórias, uma melhor do que a outra, o difícil é saber qual é a outra leitura, tá bom? Quem não entrar lá, adivinha que eu vou falar para eles, Marcelo? Dá, velho, não me faz te pegar nojo aí. Boa leitura!